Havia disputa da terra Abraão diz o seu sobrinho não tem problema Escolhe você a terra que você quer Ele escolheu E a terra que ele escolheu não Era só do amigo Amorra que foi destruído E Abraão foi em outro sítio Aprendamos a lidar com os membros da nossa família Será que eu estou a falar para alguém? Será que eu estou a falar para alguém? Lô era sobrinho de Abraão E Abraão sobe a resolver esse conflito Gênesis 19 Aleluia Aleluia Diga eu sou abençoado Eu sou o orgulho Diga o diabo queira ou não Repita isso Eu sou o orgulho da minha família Repita isso A tua igreja Não deixe de fazer bem ao membro da tua família Tu tens de fazer bem à tua família Tu vais fazer mais falta à tua família do que qualquer outra pessoa A tua família vai pensar mais em ti do que qualquer outra pessoa Os nossos amigos poderão pensar Mas a tua família Vão dizer Nos faz falta Os amigos podem pensar Mas vai passar Mas tu vais sempre se lembrar Aquela minha irmã me faz falta Aquela minha mãe me faz falta Aquela minha tia me faz falta Aquela minha sobrinha me faz falta Os amigos vão se lembrar Mas a tua família vai se lembrar mais Põe isso na tua mente Aleluia 19 e 27 Gente 19 e 27 Já está? Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada E foi para aquele lugar Onde estivera diante da face do Senhor E olhou para Sodoma e Gomorra E para toda a terra de Campina E viu que o fumo da terra subia Como o fumo de uma fornalha E aconteceu que destruindo Deus as cidades da Campina Deus se lembrou de Abraão E tirou a lua do meio dela Por que Deus tirou a lua do meio dela? Porque Abraão orava Em Sodoma e Gomorra Também havia violência Havia corrupção Havia homossexualidade Deus destruiu Quando teve que destruir? Com dilúvio No tempo de Noé E também em Sodoma e Gomorra Quando Deus vê muita violência Vê muito pecado Deus não se agrada O mesmo quando Deus começa a olhar numa casa Em que os pais não se convertem Só há muito pecado Aquela casa Um tem que sair Diga prega apóstola Diga prega apóstola Eu não sei como você está com a tua vida Mas quando Deus vê numa terra Muito pecado Ele próprio se carrega de desfazer na terra Então Sodoma e Gomorra Fogo veio Tudo acabou Mas havia alguém Que estava na brecha Às vezes a tua mulher que está na brecha Às vezes a tua sobrinha que está na brecha Às vezes o teu pai que está na brecha Para que a tua casa não venha a ser engolida Este ano Este ano não é ano para brincar Este ano é um ano de obediência Este ano é um ano de maturidade Este ano é um ano de você voltar para Deus E deixar o pecado Será que eu estou a falar para alguém Lô Só foi poupado Porque tinha um tio Que orava A favor dele Eu não sei como é que a tua vida está Há uns que dizem que não existe Deus Há outros que dizem que não existe céu nem inferno Mas eu quero te pregar hoje Que há céu e há inferno Reconcilia-te com Deus Busca Deus Deus é verdadeiro Reconcilia-te com Deus Porque Deus quando vê muita violência Muita corrupção Muita mentira Deus se encarrega De resolver as coisas É bom a gente mudar tudo isso Os talentos que você tem Foi Deus que te deu A vida que você tem É Deus que te deu O dinheiro que você tem É Deus que te deu A riqueza que Deus tem É Deus que te deu Os carros que você tem É Deus que te deu A mulher que você tem É Deus que te deu Deus te deu uma mulher Te deu duas mulheres Deus te deu uma mulher Deus te deu apenas uma mulher Porque no dia em que você esteve Lá No casamento Os votos que você fez com Deus Foi o quê? Foi o quê? O geramento que você fez Você jurou Fidelidade Você jurou Não separar-se Você disse Só a morte Nos poderá Que Esqueceu Que Deus ouviu Que você disse Que só a morte Nos poderá separar E ainda não chegou A morte Você já quebrou O juramento Não foi você Que no micro Falou Só a morte Nos pode Separar Deus ouviu Diga Fala Apóstola Fala Apóstola Tua mulher Ainda não morreu Você ainda não é viúvo Você já está A andar Do outro lado Como? É você que quebrou O juramento Só a morte Pode separar Você ainda não é viúvo Ai Deus não está A olhar para isso Hoje é dia De arrependimento Depois não digam Que eu não preguei A palavra Aleluia Aleluia Só foi salvo Porque Havia alguém Que orava Quando nós temos Alguém que ora Ah É um orgulho Para a família Amém Mas quando Nós temos Ninguém que ora É um azar É uma desgraça Para a família Aleluia 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 Diga glória a Deus Aleluia Tu não podes Desprezar A tua família Tu tens que Te interessar Pela tua família Tu tens que Saber Onde a tua família Está E como está Como Quem vai pregar Quem vai dizer Que Jesus vive Quem vai dizer Que Jesus morreu A favor dele Quem Você se esconde Na igreja Você tem medo De dizer Que você é crente Você tem medo De dizer Que pertence A essa igreja Você tem medo Por causa da sociedade Quem for uma sociedade São famílias E você faz parte De uma família Não há sociedade Sem família A família É uma célula básica É a célula básica De uma nação Que importa Mais a sociedade Do que a tua própria família Que estão morrendo Sem Jesus Aleluia Nós vemos Em 1 Timóteo Capítulo 5 Versículo 8 Uma avó Uma mãe Aleluia 1 Timóteo Capítulo 5 1 Timóteo Capítulo 5 Vejam por favor Rapidamente Mas se alguém Não tem cuidado Dos seus E principalmente Dos da sua Família Leiam esse versículo Leiam Leiam Então o que ele diz O que ele diz O que ele diz Versículo 5 Capítulo 5 Versículo 8 O que ele diz Mas se alguém Não tem Cuidado Dos seus Principalmente Dos da sua Família Negou a fé E é pior Do que O mal Você diz Que é crente Você que diz Ama Jesus E você não se importa Pela sua família Como 1 Timóteo Capítulo 5 Versículo 8 Você diz Que tem fé em Jesus E a tua família Está onde Você os nega Por causa Da sua condição Porque são Porque são pobres Porque são Desgraçados Você tem medo E envergonha Se deles Não os consegue Apresentar Você saiu Da onde? Você saiu Da onde? Você saiu Da onde? Você saiu Da onde? Você nega A sua família Porque não tem O mesmo grau De educação Que você tem Você não consegue Os apresentar Você não consegue Dizer que é sua mãe Porque é uma mulher De pano Está descalça Você não consegue Apresentar ninguém Você não consegue Apresentar Porque não sabe Falar bem o português Vai me envergonhar Cuidado 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 então Não abra a boca Você quem é? Você quem é? Que despreza A tua família Você quem é? E que está Na igreja Você quem é? Quem é você? Que tem vergonha De tudo Mas quem é você Que ignora? E que diz Que ama a Jesus? Está escrito Está escrito Está escrito Está escrito Se você ignora Não consegue Apresentar A tua família Não consegue Apresentar A tua irmã Não consegue Apresentar Os teus colegas Cuidado Cuidado o que? Você saiu Da onde? 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 Da onde? Quem te ensinou As primeiras letras Quem te ensinou A dar os primeiros passos Quando você estava a andar Quando você caía Quando você não conseguia Gritar mamá Quando você Quem é que te ensinou isso? Quem é que te ensinou isso? Hoje você se envergonha A minha mãe não sabe falar A minha mãe não sabe vestir A minha mãe não sabe comer Você come na mesa Com teu marido E põe a sua mãe na cozinha E põe a sua mãe Como empregada E você senta na mesa Com seu marido A sua mãe passou a ser Sua empregada A sua tia passou a ser Sua empregada Porque você agora Você agora tem estudos Você agora é alguém E elas ficam na rua Ficam no quintal Não conseguem sentar Onde você planta O que é isso? E você está na igreja E ele está escrito Está escrito na sua palavra Aquele que nega os seus Você nega a sua mãe Você nega a sua família Você nega os seus tios Você nega os seus irmãos Você nega toda a sua família Porque você está na sociedade Você senta na sociedade Você é confinado na sociedade Você não sabe Que você virou ridículo Porque você está sempre sozinho E você diz que é família Você diz que ama Jesus Mas você nega a sua família Não abra a boca Não abra a boca Fica ali no canto Você esconde a tua mãe Você esconde a tua mãe A tua mãe que te nasceu Você esconde Você esconde a tua mãe Você esconde a tua irmã Você esconde o teu irmão Você esconde o teu pai Você esconde a tua tia Você esconde aquele que te criou E você diz que está em Jesus Aonde você estava Quando você era bebê Aonde você estava Quando você estava doente Aonde você estava Que hoje você só sabe ver Que a tua mãe é bruxa Já não consegue ver nada A tua mãe é a maior bruxa Tem todos os defeitos Será que eu estou falando Para alguém hoje? Mas quando você estava com febre Quando você estava com sarampo Quando você estava Quase a morrer Quando já não havia mais nada Tua mãe estava lá Tua tia estava lá Tua irmã estava lá Não ignore nunca A tua família Por mais que você tenha estudos E por mais que você seja licenciado Eu posso continuar a pregar Posso continuar a pregar Posso continuar a pregar Só que a tua mãe agora Como está velha Está enrugada Você não consegue mais olhar Para a sua mãe Glória Mas se alguém não tem cuidado Dos seus E principalmente Da sua família Se alguém não tem cuidado Dos seus E principalmente Da sua família Você se importa Com a família dos outros E não com a tua Por quê? Por quê? Onde está a tua família? Vá procurar a sua família Vá orar para a sua família Vá aí Abraça a tua família Vá procurar Vá orar Não importa Como é que eles estão Se tem irmãs prostitutas Se tem irmãs bérbidas Ora Jejua Jejua Para a tua família Você só se importa Com a tua família Nós nos casamos Nos juntamos E fizemos parte De uma família A família do nosso marido Mas também temos que nos importar Com a nossa família Amém? Amém? Quem é que me está O filho hoje? Você nunca pode Proibir O seu marido De procurar a sua família Ele tem a família dele? Nunca pode procurar Quer que o casamento dure? Nunca pode mandar Fazer isso Ele tem a sua família Tem que procurar Uma família dele? Não tem problema Há muita gente Que quando casa A casa só Já não quer mais nada O que é isso? No casamento Houve duas famílias Depois de se casar Tudo acabou No casamento Não houve duas famílias Houve ou não houve? Não houve duas famílias E depois Já acabou? Não pode Não pode proibir Irmão Não vai procurar a tua família Não é família dele Ele cresceu naquele meio São irmãs Fazem parte dele Por que você vai separar Os irmãs dele? Não pode Assim como também você Teu marido não pode Separar dos teus irmãos Não pode Teu marido não pode Separar dos teus irmãos São teus irmãos Teu marido tem que aceitar Os teus irmãos Querendo ou não Tem que aceitar Os teus irmãos Família é para estar unida Trazido na sua palavra Mas se alguém não tem cuidado Dos teus E principalmente Da sua família Negou a sua fé Glória Não deves ignorar A tua família Não Deves Se lembrar da tua família Deves também Olhar para a família Do teu marido É a família do meu marido Casei com ele Vamos os dois Orar Para nossas famílias Ajuda o teu marido A orar para a sua família Para que separar? Para que separar? Esse é a irmã dele Vou orar Ele também ora para mim Eu também ora para ele Não vamos separar as famílias Vamos unir as famílias Se vê que há coisas más Então se é prudente Continua a orar Para que do outro lado Mude Mas não tira só teu partido Ore Seja sábia Porque você é feio Para mudar Aleluia Aleluia E na família Existe uma ordem Cronológica Qual é a ordem da família? Primeiro Sacerdote Homem Esposo Segundo Sacerdotisa Mulher Esposa Terceiro Filho Que há Herança Diga fala Apóstola Aleluia Nesta ordem Cronológica Em que o homem É a cabeça Vem a esposa Vem o filho Adverge E obriga Será que eu estou a situar Hoje? Aleluia Provérbios Capítulo 22 Dever de um pai Provérbios Capítulo 22 Versículo 6 Provérbios Capítulo 22 Versículo 6 O que é que diz? Diz assim a palavra do Senhor Provérbios 22 Versículo 6 Instrui o menino No caminho em que deve andar Até quando envelhecer Não se desviará dele Este é dever de um pai Ensinar O caminho